pra vocês conhecerem. A gente vai caçar os bônus, né? E à medida que a gente for abrindo, caçou, achou, a gente já abre e aí a gente parte pra outra, beleza? Exatamente. Então vamos começar girando? Bora, eu vou nessa Wicked Ways aqui. Tá, então eu vou na Candy Carnival e aí a gente vai girando, quando a gente pegar bônus a gente abre pra vocês. Ô Claudinha, ontem a... Eu fiquei sabendo, mas ontem a Rafa tava ruim, cara. Ontem a bichinha tava zebrada. Inclusive tá lá na sala, a tossinha que dá pra escutar daqui. E aí, kamikaze, boa tarde. Salve, salve. Ontem o Corba, então, abalou o Yoshizinho, é isso, Corba? Cara, eu depois que eu perdi pro Corba no X1, eu já não sei mais o que eu faço da vida, né? O único que eu tinha certeza... Aí tá a bala, hein? Não, o único que eu tinha certeza, rapaz, que era cachorro morto. Tem jeito não, cara, não tem como. Tainan, muito obrigada pelo seu follow, seja muito bem-vindo, meu querido. É isso, salve, Tainan. Tamo junto, mano, bora, bora. Bora caçar aqui uns bônus. Tamo junto, seja bem-vindo aí. E aí, já comecei aqui, tá? Eu tô esperando carregar aqui a minha Can's Carnival. Beleza, beleza. Tá, aí, ó, carregou. Carregou. Vai ser pelo YouTube também. Pelo YouTube também, a Twitch. E a arena vai ser lá. Então, já chega lá mandando o like, beleza? Já tem 7. A gente fez de mais 13 pra ver se faz essa graça aí pra vocês. Eu vou começar girando de 2,40. Olá, olá, olá. Olá, olá. Aí, ó, chegou nosso querido. E aí, quando tiver mais próximo do jackpot, eu aumento um pouco a porta. Eu acho que dá pra baixar um pouquinho mais a música. Mais? E um pouquinho mais o microfone do Meow. Pelo Discord, o microfone do Meow. Tá. É, e é sempre assim. Já chega dando patada. Então, vê aí agora como é que fica. Não, não é patada, gente. Pra deixar ele no clima harmonioso. Hum. Ó, e o pessoal não alambrado já tá alvoroçado, viu, o abacate? Eita, deu um tempo. O Corvo já tá mandando a arena lá, já tá naquele desespero. O Corvo nasceu de 7 meses, né? Sim. Já pedindo pra o abacate liberar. É, exato. Com quanto você começou a banca aí hoje, o Meow? Mas agora minha voz abaixou junto. 2,600. Sua voz abaixou junto? Não, não abaixou não. Não abaixou não. Não, não tem como ter abaixado. Eu falei baixo, desculpa. Beleza, olha lá. Valeu, tá aí, não. Não me buga, abacate. Deu um subivinho. Valeu, mano. Tamo junto. Ficou muito baixa a música? Claudinha falou que ficou muito baixa a música. Ficou muito baixa a música. É que eu acho que fica muita informação quando começa a gente conversar, música alta. Pra mim tá legal aqui. Aumenta um pouquinho o volume da Twitch, Claudinha. Cara, tem lugares que sim, Corba. Por quê? Tem lugares que as pessoas colocam, né? Queijo na pizza de calabresa. Eu até prefiro. Queijo na pizza de calabresa? É. Obrigado, Thalia. Você me entende, então, né? Aí eu já não sei. E deu um bom na pizza, tá? Hoje em dia eu não... Opa! Pode abrir que tá na sua. Tá rolando? Então bora. Ué, como assim? Eu não como pizza de calabresa mais, né? Mas na época que eu comia... Sim, achava meio estranho o queijo na pizza de calabresa mais, né? Opa! Legal! Sério, velho? Ué, eu acho normal. Igual o enroladinho de salsicha. Vocês preferem com o queijo ou sim? Com o queijo, meu. Mas não... A discussão não foi essa. A discussão foi assim... Aqui em São Paulo, você tem o que você quiser do jeito que você quiser. Então, se eu ligo na pizzaria e peço uma pizza de calabresa cebolada, vem pizza, né? A massa, o molho, a calabresa e a cebola. Agora, se eu quiser uma pizza de calabresa com mussarela e cebola, eu peço uma pizza de calabresa com mussarela e cebola. O Corbaixo disse que não tem essa lá. Tudo vai queijo. Então, é... Eles estão perdendo de ganhar dinheiro, viu? Tem que fazer a moda do cliente. Exatamente. Ah, é porque aí na metrópole que você mora, é assim, né? É. Quanto que deu aí o seu bônus, miau? Com o máximo... 180. 180, vamos. Eu peguei bônus aqui também. Demorou, vamos embora. E vou... Legal, sim. Vou startar aqui, peraí. Já, já vai daí que eu já vou pra outra maquininha. Já. Aí, ó. Se bem que agora... Precisa passar seu pitch, bebê. Lá no grupo do Wades. Legal. Gostei desses Wades aqui. Aqui, olha aqui. Boa. Vou indo pro ladinho. Ui, agora tem que tentar dar um negócio aqui, hein? Acho que aqui deu forra, hein? Ah, só isso. Mas agora vai dar bom, né? Agora vai dar bom. Ô, louco! Eita! Opa, que é isso? Trezentuca! Que legal! Essa aqui é a Candy Carnival. Essa aqui é a Candy Carnival. Gostei dessa maquininha, hein? Beleza. Já me pegou, já me pegou. Eu vou aqui no... Do elefante. Gostei. Gostei. Gostei muito. Rafa, será que hoje cai meu nome? Vai cair, Rafa. Confia. Fé no pai. Ah, ela tem que ter fé, né? Só isso que nos resta. É. Tô girando aqui a outra. Legal. Cara, mas esse negócio de pizza doce aí...